Eu não tenho nada disso Eu... É que eu li O pessoal pergunta o que eu fiz, o que eu fiz tudo, eu não aprendi Eu tenho mais de 20 anos trabalhando nisso Só Isso aqui é os bigos galera É os bigos a não encaixar a mangueira porosa? Vocês vão ver o sucesso que vai ser esse negócio aqui Vá me ocupando aí ó Tá me seguindo aí no YouTube aí Vocês vão ver que maravilha Depois eu vou passar pra vocês Aí ó, saída de ar Saída de ar E entrada de ar Aí ó, como é que fica ó Ó Maravilha ó Ó Ó Vou mostrar pra vocês passo a passo Ó Ó Ó Aí, até o final Encaixa até o final, ó Pra poder atravar, que isso aqui é a trava Ela vai e não volta, ó Isso aqui é uma roxa de meia Cano de meia Com T Saída de entrada Dá pra você ver direitinho, ó Pedacinho de cano de meia O T no meio Aí você faz a cruz daqui e joga pra cá Joga pra cá e faz a entrada do aula Isso aqui é mangueira porosa Muito bem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Olha aí galera. A época aí fica show de bola. Isso aqui. O ar vai entrar todo por aqui. Subir. Porque aqui entra o ar. Joga pros dois lados. E aí você coloca no fundo. Um pezinho aqui. Ela vai assentar. Vai ficar mais ou menos aqui 10 centímetros acima. E vai dar pressão. A água vai vir pra cima. Porque essa mangueira já vem toda furada. Isso aqui é um trabalho de qualidade. Porque isso aqui não é gambiarra. A mangueira é a mangueira porosa. A mangueira que já vem preparada pra isso. Entendeu? A gente faz a gambiarzinha também. Mas é melhor você fazer um serviço seguro. Porque leva bastante tempo pra você ter problema. Valeu? Pode seguir na ele. Tá bonito, tá? Aí rapaziada, ó. Última entrada de ar do variador. Cada um. Cinco pra caixa d'água. Um pro tanto versário. Dois pro tanto grande. Ó. Maravilha, maravilha, ó. Maravilha. Coisa maravilhosa, ó. Trabalho sensacional. Valeu, meu querido. Abraço, coitinho. Vamos seguindo aí. Praço. Essa é a piscicultura. Top do Brasil. Aí.